Música Boa tarde, boa tarde pra você, pra algum mais chegando nessa tarde muito especial Hoje, segunda-feira, dia de Bará Hoje, é, hoje, hoje, hoje é amanhã, dia de Jorge Semana de Jorge, Semana de Ogum, Semana do meu Guerreiro E pra você que está nos acompanhando pela TV Pampa, pelo Facebook, pelas redes sociais Lembrando, então, que amanhã é dia de Ogum, né? Salve ele, Ogum, São Jorge, há muitos devotos na igreja Desde domingo, todo mundo lá fazendo a sua fé, fazendo aquele momento muito especial pra você Que nos acompanha aqui no Ilê Oxum Tô aqui lá do meu lado, meu guerreiro, meu Jorge, já nos preparativos Lembrando a todos que pra quem agendar a sua consulta hoje Tem que ser hoje, gente, tá? Pra garantir a sua medalha de Ogum aqui, ó A medalha de Jorge, tá? Pra você conseguir ter o patuá de Ogum Pra quem vier fazer a consulta no Ilê Agora, nesses dias, gente Vai ter o patuá de Jorge Vai ter o patuá de São Jorge Vai ter o patuá de nosso guerreiro Ogum Semana maravilhosa Você, a liga, vai ter que ligar agora Já começando o programa Tenho pra você ligar agora Pra agendar o seu horário Então, salve ele, salve, meu guerreiro Eu com a espada de Jorge Me protegendo Todos E pra proteger vocês aí também Que nos acompanham na TV Pampa Boa, Gabriel Boa tarde, Gabriel Como é que estamos, Gabriel? Boa tarde, pai Boa tarde, você telespectadores Estamos bem Hoje é dia de, como pai falou Dia de Ogum Orixá é dono da tecnologia Orixá também conhecido como ferreiro Porque foi o primeiro orixá A forjar a primeira espada Ele é dono do metal Então, salve ele Salve São Jorge E fica aquela frase na minha orelha Que nem os pensamentos negativos Dos inimigos possam nos alcançar E também não vai alcançar você Basta ter fé Tá certo, Gabriel Bala essa criança, né? Gente, quero mandar um beijo muito especial Pra Dona Rita Fagundes, de Uruguaiana E para Dona Maria A Eli, de Pelotas Que estão sempre ligados conosco No programa mais Na TV Pampa E acompanhe também em tempo real Pelas redes sociais de Pedro Orixá do Cô Pra você que é nosso amigo Quem é lá no Face Vai dar um curtir Bem legal lá Gente, falamos já do desconto especial Atendimento também em Porto Alegre São Leopoldo Augusto já atendeu no sábado Aleluia Agora na cidade de São Leopoldo Lotou, Augusto Lotou Então segunda-feira Agora no próximo sábado Atendimento normal No sábado Com Augusto Nem São Leopoldo É ali bem pertinho Do trem Zurb Gente Desce na estação São Leopoldo É menos Uma quadra e meia Não pega ônibus Só desce na estação São Leopoldo Pra você que vem de Novo Hamburgo De Canoas De Canoas De Sapucai Esteio E da região Do Vale do Sino Dos arredores Melhor coisa Pessoal que vem de Dois Irmãos Ah, seu Pedro O que eu faço? Peguei no Vamburgo Ali o trem E vai descer na estação São Leopoldo Uma quadra e meia Você caminha um pouquinho Que é bom pra saúde Né, Gabriel? E já vai ali Fazer sua consulta Atendimento também Com Pedro de Oxum Durante semana pela manhã Com horário marcado, tá gente? E vamos lá Curtindo o nosso programa E participando Pra você que é participado Do programa Tá aí o nosso WhatsApp também Que é o mesmo número fixo Seu Pedro Posso agendar a consulta Pelo WhatsApp? Pode É o 513320 12h50 É o nosso número fixo E o WhatsApp também, Gabriel Gabriel, a carta do dia de hoje Por favor, meu filho Vamos à carta do dia hoje Já vem na força de Jorge mesmo Olha o dia bom, gente Olha, ó Gente, você que tava esperando Naquele momento Pra tomar a iniciativa Pra tirar a carga Pra arrumar emprego Pra ir em busca do amor Porque hoje o Jorge Vem com uma conotação Até amorosa aqui, viu, gente? Você que tá precisando Daquele axé Aquela virtude Aquela energia do amor É ótimo pra você Hoje, o dia de hoje Vale a pena arriscar no amor E também lembrando, pai Que você pode agora Pedir o seu atendimento Marcar a consulta aqui em Leus Ou em São Leopoldo E as meninas chamam o Uber O Uber tá em parceria com o Ilê Ou seja, você marca a sua consulta E pode chamar o Uber, né, pai? Isso, a gente chama o Uber pra você Você paga, tá, gente? Não é o Pedro que paga, não Chama o Uber aí da sua casa A gente chama ele Vai lhe pegar em horário Marcado, bonitinho E traço você aqui no Ilê O Xundocô Na Rua Marista 441 Gabriel, vamos dando início O nosso trabalho Pros nossos amigos Telespectadores Que enviam seu e-mail Através do site Que participam Através do Facebook Olá, Pedro Minha família Está precisando De proteção, seu Pedro Urgente Estamos vivendo Uma situação muito difícil De perdas financeiras Mas o que mais me preocupa São as brigas Entre meus filhos É justamente com as mulheres, seu Pedro As duas noras Estão fazendo maior barulho Na família Estão brigadas Os irmãos Já estão brigados Foi uma bagunça geral Ele pergunta Como Ela pergunta Como a religião pode auxiliar Ela nesse conflito Dona Esther Vamos dar uma olhadinha Nossa amiga Dona Esther Que me faz essa pergunta É preocupante, Dona Esther É, Dona Esther O bicho está sudo É na sua casa, hein Muita guerra Bará dizendo Que as suas noras São extremamente impulsivas E os seus filhos É, os meninos Que são casados com as meninas Estão indo atrás delas Porque as brigas aqui São por bobagem E essas brigas Estão causando Um desgaste muito grande Na vida de vocês Então o que é recomendável Aí, minha amiga É fazer um bom trabalho De harmonia Tirando as cargas negativas Porque Gente, vão pensar aqui comigo O dinheiro está difícil Está muito difícil Para todo mundo Para pagar as contas Para sobreviver Agora Mesmo sendo difícil A gente vai superando Quando a família Está em equilíbrio E não está ocorrendo Isso com vocês Por quê? Porque tem uma demanda Muito feia Pegou aqui, Emerson Os budes aqui marcaram Então agora eu quero Que o Emerson Vai lá com o Gabriel Porque eu quero Que o Gabriel Gabriel, por que Que essa família Da Dona Ester Estão vivendo Todos esses conflitos Gabriel? Olha Ela quer uma proteção E mais do que nunca deve Observem as cartas Aqui também Vem dois barás Aqui marcando Uma tranqueira E olha A gente briga Por besteira Briga por falta De união Briga porque Olha Está faltando usar Mais o penso Como diz o pai E fazer o meu Laché de proteção Lembrando que A discórdia Nunca levou ninguém A lugar nenhum A não ser O tropeço e a falha Você quer ser um perdedor? Não, né? Quer a sua família desunida? Não Então vamos proteger A família Que é o nosso alicerce Está certo, Gabriel E olha aí A gente vê uma cartinha Que vai servir para muitos Tá? Olá, Pedro Fui contratada Para trabalhar Em uma empresa E eu carrego comigo Um patuá de proteção Ao chegar No local A corrente Simplesmente Patifou Seu Pedro Ela arrebentou Em três partes Qual o significado disso? A empresa está carregada Seu Pedro Ou as pessoas lá Já estão me vejando Alice de Porto Alegre Alice Quando uma proteção Ela é quebrada Ou arrebentada Ela está identificando Algum mal Primeiro vamos agradecer Os nossos orixás A Jorge As nossas entidades Porque essa carga Era para cair Em cima de você E a sua segurança Ela justamente fez o trabalho dela Que é lhe proteger Ela partiu Agora também significa Que existe alguma carga vinda Então quando Muitas vezes A gente arrebenta Uma guia da gente Uma corrente Ou um patuá Ou alguma coisa Onde existe lá Uma proteção espiritual É porque algum mal Veio e a segurança Fez a função dela Agora É hora de Abra olhos Alerta Porque está vindo Chumbo grosso Aí sim Amiga Amiga Que está vivendo Essa dificuldade O que você vê para ela Gabriel? Com certeza O jogo aqui Vem marcando muito A energia de manjar A energia de obar Com corte para ela E também vem Na energia de ação Que está representando O local onde você trabalha Ou seja O pessoal está em Completo Desequilíbrio Precisando realmente Fazer uma limpeza E uma proteção De graças a Deus Os orixás Que estourou A sua proteção No caso Porque se não estourasse Faço as minhas palavras A do pai Acabou estourando em você Tá aí Vai ligar para o 332250 Aproveita que tem promoção Que dá a hora do programa Gente O valor da consulta Cai consideravelmente Tanto comigo Quanto os meninos Que trabalham aqui A dona Isa Agora Para participar da promoção Tem duas maneiras Para você Você liga agora Que é a melhor coisa A agenda Agenda agora Você pode até Inclusive mandar pelo Whatsapp Quero fazer uma consulta E pegar a promoção Liga agora Cai aí Na minha consulta Gabriel Tu tem um desconto De 100 reais Praticamente Desconto de 100 reais Na consulta Com os meninos Você tem desconto De 80 reais Quer dizer Está valendo a pena Ligar agora E agendar sua consulta Ou mandar seu Whatsapp Ou Se você recebe Uma mensagem Dizendo que você Participou da promoção Da consulta E ainda Quem ligar hoje Hoje Não sei se vai ter amanhã Por isso que eu estou dizendo Vai ligar agora E agenda Para pegar o patuá Me mostra ali o patuá Emerson Por favor Está ali O patuá está ali Bem bonito Mas me mostra do Jorge Que eu quero ver o de Jorge O patuá Para você Que vai ligar agora Agendar o teu horário Mas se eu perder É um patuá É um patuá Por consulta É um patuazinho Cadê o patuá Está mostrando? Está aí o patuá de Jorge Com essa fitinha do Eli Pegar o patuá de Jorge Olá Pedro Conheci o rapaz Na internet Muito folgado Seu Pedro Em duas semanas De relacionamento Ele já me Já pediu a chave Do meu carro E do meu apartamento Estou assustado Seu Pedro Não sei se ele me ama O querida Volta para a terra Volta para a terra Bela adormecida Branca de neve Pelo amor de Deus O anãozinho Chega lá E já te bota no colo E já te leva O teu carro Semana que vem Ele vai querer A senha do teu cartão De crédito Tá É assim o Pedro Eu não sei se ele quer Meus bens Me ajude a Marília Marília é Bela adormecida Eu vou olhar para a Marília O nome dela Só pode ser Bela adormecida Ai menina Pelo amor de Deus Aprende a dizer não Se tu libera a chave do carro Liberou teu apartamento Ele é aquele que já Passou Gente o que eu acho De gente espaçosa É quando vai na tua casa E eles Ai vou pegar uma aguinha Abre a tua geladeira Paz E se tiver bem a vasíca Toda geladeira Todo mundo fica vazia Nossa que pobreza E minha E se a geladeira Tá cheia Já pega aquela bebidinha Especial que tu guardou Para tomar em momentos especiais Alguém bebeu Aqui em casa eu passo por isso Quem bebeu a minha cerveja Quem pegou a minha cerveja na geladeira Já faz Já faz o berreiro Então minha querida Folgado é pelido Menino Menino é folgado Espaçoso Arreado Vai pegar teu cartão de crédito Vai pegar tua ceia E vai te dar Esquece esse homem Larga Show pra lá Coisa ruim Vai-te embora Não fica com esse bofe Esse bofe só quer teu dinheirinho Minha bela adormecida Ai eu acho tão lindo Gabriel Tem meninas Eu já digo mulheres Eu chamo de meninas São todas meninas lindas Maravilhosas Não importando a idade Mas tem meninas que Literalmente Se deixam levar Pelo A conquista de um galante Homem Ou até do Zé Qualquer Que se faz de galante Pois é O jogo aqui marca que ela precisa ir atrás de um homem Com a gada Homem de verdade Não de gurisão De guris Exato Com o ino diminutivo mesmo Porque o jogo aqui puxa a orelha Porque ela precisa de uma pessoa Que vem representando Ogum Ogum ele vai vir Mas ele vai vir com o achado do trabalho Ele vai vir com o achado da conquista Exato Ele vai vir pra somar Não pra dividir Lembre disso, Will Valeu Ela é uma senhora que eu atendo aqui no ILE Que eu amo ela de paixão, gente Ela sofre do coração Mas sofre mesmo E ela tá muito bem Graças aos trabalhos Aí um dia o Gabriel jogou pra ela E ela chegou e disse assim E o Gabriel viu o militar Sabe quem é que eu tô falando? Coronel Viu o militar E ela chegou assim E o Gabriel disse Olha, estou vendo algum militar Ela disse Ai, o outro militar Será que eu vou casar de novo? Ela me falando Gente Eu disse A senhora vai cuidar da sua saúde Do seu coração Ogum que tá vendo Não, senhor Pedro João Funguei com o Gabriel Ele disse que eu vi o militar Que eu vou me apaixonar de novo Quase Quase não 84 anos Pra ser mais exato Eu disse Não, o senhor tá com problema cardíaco Os orixás vão cuidar do seu coração Não quero saber a senhora namorando Porque eu falo assim com as minhas clientes Que eu amo A senhora vai namorar Vai sofrer de novo Falei Senhor Pedro Mas eu tenho saudade do general O meu sonho é ter outro militar na minha vida Tem mulheres que tem feitisco militar pra gente E aí E o Gabriel me falou Que a mim O militar Ela já na cabeça Dela O Ogum Vinha vestido Todo garboso Em cima do cavalo Mostra o Ogum Ali pra vocês É que ele é um militar Gente Emerson Capita Emerson Capita O Ogum É um guerreiro Ele é um militar Gente Ele é um soldado Por isso ele é protetor De todos os militares E da polícia Então salve ele Ogum Que vem sempre Vestido garboso Lá E muitas mulheres Tem fetiche sim Com militares E são fãs de Jorge Mostra o Jorge Por favor Olha aí Que ele é lindo Mas é lindo São Jorge Salve ele É um guerreiro É pra vocês que não sabem Um guerreiro romano São Jorge A história de Ogum De São Jorge De São Jorge É muito bonito De Ogum Muito semelhante Mas ela tem Um outro viés Na África O lutador Aquele que nunca Se escapa De uma peleia É lutador Incondicional O Ogum Que luta pelo trabalho Orixá da defesa É isso aí Olá Pedro Me chama de mãe preocupada Minha filha tem 30 anos Morou na Europa E desde que ela Voltou o seu Pedro Para o Brasil Ela está Feliz Aqui Ela não está Ela está infeliz Perdão gente Os homens não olham Para ela Seu Pedro Para nada Nem consegue emprego Minha filha Está numa tristeza Ela disse Se pudesse Voltaria hoje Para a Europa Porque ela se sente Valorizada Caminhos abertos Homens que a olham Que querem um relacionamento Ela disse que aqui no Brasil Parece que ela chegou Pisou Numa macumba Porque nada acontece Gabriel Joga para ela Ela disse que durante Olha aqui E durante a viagem Ela disse que brigou Com uma amiga Acho que essa amiga Botou o nome dela Na boca da quartinha E a primeira carta Que sai Joga aí Gabriel E a primeira carta Que sai para a nossa amiga É a carta do barco Aqui marcando A vontade dela de ir embora Olha Eu vou ser bem direto O jogo aqui está marcando Que a nossa amiga Está fragilizada Está se sentindo deslocada Ou seja Está precisando sim Fazer algo Na parte energética Está precisando renovar A parte energética Para sair desse marasmo É dessa tristeza Que ela está aí Pelo que eu estou vendo aí Gabriel Ela vai ser infeliz Aqui na Europa Na Lua Exato Em Marte Quer dizer Não vai ter lugar Porque não é um lugar Que nos atrapalha Que nos atrapalha É uma cidade espírita A preocupação dela também Gabriel É se a tal da amiga Fez alguma macumba Para ela Vamos dar uma olhada Deixa que eu confiro Aqui para ela Vamos dar uma olhada Bom Gabriel Se ela não fez macunga Te roubou uma praga Que pegou Porque o pior de tudo É isso Roubou uma praga Que pegou Amiga, mãe Por favor Liga para nós Agenda o horário Vem por ela Que eu tenho certeza Que a senhora pode auxiliar Mas vamos agora Chamar o WhatsApp Roda o WhatsApp Boa tarde Pai Pedro Boa tarde Eu assisto todas as tardes Obrigado Gosto muito de tudo Que o senhor fala Pois uma hora Eu quero ir consultar Com o senhor Estarei lhe aguardando Eu tenho um filho Que ele é apaixonado Pela uma mulher E essa mulher Tem vários homens Eu queria saber Se ela faz alguma coisa Para ele Tem que o senhor Dar uma espiadinha Para mim aí Eu agradeço muito Se o senhor fizer isso Faço sim Muito obrigado Pelo carinho Pela audiência De todos Os telespectadores Tem mulher Que já acha Que já faz o feitiço Em vida Na gente Pega o rapaz Rapaz Lá Assim meio Que nunca se apaixonou Não é Gabriel Meu primeiro lá Se apaixona Justa uma Que é aquela Que faz o rudo É um por semana Ela tem lá Seus encantos Não vou negar Mas seu filho Se apaixonou Pela pombadira Não foi por uma mulher Ele vai sofrer Ela vai abusar dele Minha amiga A senhora Tem que dar uma chacoalhada Esse guri Que ele procure Uma mulher decente Uma guria Ajeitazinha Que pode abrir Os caminhos dele Que pode querer Fazer uma família Não com uma criatura Que só quer Passa a rua Do Gabriel É delicado Esses dias Eu vi uma moça Aqui comigo Eu também Fiquei espantado Com ela Eu disse Tu tem namorado Tem seu Pedro Um pra cada dia De segunda A domingo Mas sábado Tá liberado Só sábado Eu fiquei sem graça Eu fiquei sem graça Eu achei que aquele sábado Foi pra mim Nossa Verdade Gabriel Confidenciar Mas ela chegou Mas sábado Tá liberado Uma proposta Quase irrecusável Exato Eu me senti quase nu Gugu Assim Eu me senti nu Na minha salinha Jogou no bus Como se nada acontecesse Mas tu vai encontrar Alguém para o sábado Seja feliz Minha filha Responde Gabriel Se é contigo Tu tá ralado Não Já tô legal Gabriel tá tranquilo Tá tudo certo Comigo Já tem o sábado Reservado Já O sábado É de atender Aqui na Marista 441 Viu gente Só ligar Para o 3DV Que você vai me ver Aqui no Ilê Se quiser marcar Um horário Também Depois das 11 Gabriel Na noite Da meia noite Sábado domingo Não Já tem dono Já tem dona Já tá tudo quietinho Todo mundo diz Que eu quero casar O Gabriel Mas não aparece ninguém Para Se não Depois aparece Olha Voltando para o jogo Aqui Volta para o jogo É Nossa amiga Ela tá com a agenda Lotada Aqui ó Você observa Que tem duas cartas Que remetem a Inhansã Vindo para ela E também A carta Que vem na força De Oxum Pandai Então realmente O pai falou Ela tem um machézinho Forte para trazer E sim Se ele ficar Atrás dela Ele vai ficar Para trás Então mãe preocupada Quer fazer algo legal Faça algo legal Para o seu filho Para ele enxergar melhor Pensar melhor Para trazer uma mulher Verdadeira na vida dele Porque essa daí Vai deixar ele para trás Tá certo Gabriel Tem gente que tem Um pedacinho Para cada esquema Que nem a música Aí sobe a música Pode aumentar aí Um pedacinho Para cada esquema Só um pedacinho Já passou Tá resolvido Segue em frente É que diz que o pai Desce no São Tibete Não é a vida Gente Tá aí gente Até vou botar o óculos Aqui para ler a matéria Não dá Tira a música Porque nós estamos Em período de Ogum Não é um pedacinho Para cada esquema Não tem pedacinho Certo Hoje em dia de Ogum Sarabá meu Jorge Cadê Pega o meu Jorge Emerson Capita Fica ligado No que o Pedro fala Para chegar lá Salve ele meu guerreiro Salve ele meu Jorge Oh Sarabá meu pai Sarabá meu Algum sete onda Sarabá meu Algum megê Sarabá meu Algum das matas Algum sete onda Salve ele meu Oi Beira mar Aê Ai Beira mar Ai Beira mar Aê Ô Sarabá meu Tem que lembrar do nome Sim Claro É o Beira mar É o sete onda Algum das matas Algum megê Algum da ruanda Algum da lua Aí ó Ah Salve ele Tudo é Jorge Tudo é Jorge Tudo é Jorge Salve ele Os terrenos estão de festa Hoje Amanhã Salve ele Algum megê Salve ele Olá Pedro Meu pai faleceu Cinco anos Abrimos o inventário Mas até agora Tudo está trancado E para piorar Seu Pedro Começaram a surgir Pessoas dizendo Ser filhos dele Por que estamos passando Por esse momento Porque teu pai Ferveu quando mais novo Esse é o problema E se for registrado Vai entrar no inventário A Giovana de Porto Alegre Deixa eu dar uma olhadinha Imagina no entendo Mas pior que aparecer Filho aparecer As mulheres As esposas Verdade Tem quanta conta Uma história dessa Tem uma amiga Amiga que quis matar O defunto duas vezes Não matou Seu Pedro Queria matar ele Eu queria matar Aquele sapato Não entendo Na hora de interromper Parece duas esposas Esposas Casar montada Feliz na sexta E tudo mais E ainda uma chegou E disse Chegou para a viúva Uma das esposas Tinha três viúvas Ela olhou para a viúva A principal Estou muito preocupado Quem vai pagar O Gué Lá de casa Chorando lá Lágrimas de ouro Tudo Era o Fernandinho Que pagava Lágrimas de ouro Acontece Tem gente que chora Veja que a água Caiu umas gotinhas De 18 quilates O cara da Giovana É Giovana Não tem jeito Não tem Vai ter mais gente Nesse inventário Vai te incomodar Vai Fazer o que Estou falecido E como é que faz Com esse pessoal Não identificado Que vai aparecer aí Que tem aqui Gente que não é filho mesmo Bom Se tiver Certidão de nascimento Com teu pai Assinando embaixo Não tem discussão Como diz o outro Não tem discussão Mas tem que entrar No inventário E pronto E tem aqueles Que vão em busca Do DNA Que vão querer Ter o fio de cabelo Para falar Que tem o irmão deles Ai que coisa de louco Meu Deus Ai tem dor de cabeça Ai 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 Tem o Whatsapp No ponto pra mim Se tem Lá do Whatsapp Tá louco Tá louco Olá Gabriel Estou assistindo o programa Eu gostaria de saber Para o meu filho Que tá procurando emprego Lá no currículo E tudo quanto é lugar E ninguém chama Ele é do dia 10 Do 4 De 81 Tô aguardando a resposta Beijo Luiz Cláudio Opa Um beijão viu Beijão Luiz Cláudio Ele tá precisando De uma limpeza Ele tá precisando Abrir esses caminhos O jogo aqui me marca Que ele Essa nuvem Que você tá observando Aqui marca energia dele Pra ir devagar Coisa devagar pra ele Tem que acelerar as coisas Pra ele abrir caminho Porque tá muito devagar Viu amiga E ele é uma pessoa Muito sensível Então procura Trabalhar a espiritualidade dele Trabalhar Vem aqui Nile Liga pra gente Que a gente vai te dar uma força Mas eu já te digo Ele tá Parece que tá abafado Ele Bater no palma Fechada pra ele Gabriel Agora tem um jeito novo De mostrar simpatia Sabe como é que é Acompanha E vê se você gosta Você vai dar um like Dá curtir Vamos lá dar simpatia Simpatia do dia Simpatia para você Arrumar um emprego Você vai precisar de Um melão Um pouco de mel Prato branco Flores amarelas E uma vela Amarela Como fazer É muito simples Você irá pegar o seu melão Irá parti-lo Ao meio Com o seu melão partido Você irá fazer os seus pedidos Fazer os seus pedidos Com muita fé Irá cobri-los Com muito mel Tudo dentro do melão Com a sua simpatia pronta Você irá botar Flores amarelas Flores bonitas Para lhe trazer Aquela grande bênção Do emprego Que você precisa Você irá em um local De água doce Ou em uma mata Irá levar a sua simpatia Acender uma vela Em um local seguro E pedindo para Nossa Senhora Ou Oxum Para lhe trazer Essa bênção De um emprego Que você precisa Para essa nova fase Na sua vida Se inscreva aí No Facebook Youtube E Instagram Seguindo E não se esqueça De entrar em www.oxum.com.br Está aí gente Para você A simpatia do dia Muito bacana O pessoal está curtindo Horrores lá no Youtube O pessoal está curtindo No Facebook Para você que quer repetir Vai lá no Facebook É na nossa página Ou no Youtube E busca A simpatia do dia Agora Com frequência Vai sair A simpatia do dia Gostou? A simpatia do melão Para arrumar emprego Está aí gente Para você E você Liga agora Para o 332250 Que tem promoção Gabriel Promoção Porque amanhã é dia de Jorge Hoje é dia de promessa É dia de levar A sua velhinha É dia de agradecer Também sabe Só pedir para santo Não dá A gente tem que agradecer Vamos a mais uma cartinha Olá Gabriel Boa tarde Peço proteção de algum Todos os dias E vejo o vulto de um homem Na porta de minha casa Eu chego a ficar arrepiado Seu preto Tenho vontade de me mudar Qual a sua orientação A Paula de Porto Alegre Será que é? Coisa ruim É uma coisa boa Hein Paula? Paula Eu não vejo como algo de ruim Esse homem que aparece No portão da tua casa É espiritual Não é coisa de gente viva E ele quer Está te alertando Se ele está te protegendo Agora tem que dar forças a ele Responde Gabriel Exatamente Vem me respondendo Energia das matas Para ela Energia das matas Eu acredito que ela está vendo É uma boa de uma entidade Que protege ela Agora como o pai falou Tem que alinhar A tua energia com ela Para que ela trabalhe Para que ela te proteja E te ajude a arrumar Um tal emprego Um tão emprego desejado Que você vai conseguir também E aí proteção né Já que ela é clara Filho de Jorge Então não está valendo a pena Vamos dar mais uma cartinha Para você que participa Aqui do nosso programa Olá Pedro Gostaria de saber O que posso fazer Para perder o medo Eu não consigo tomar atitude Pois sou tomada Por um sentimento De medo e insegurança Seu Pedro Não consigo evoluir A Sofia Que lindo o nome Sofia Eu acho muito bonito É bonito esse nome Da cidade de Canoas Vamos dar uma olhadinha Para a Sofia Sofia assim ó De fato Tu tem sérios problemas De medo Muito associado Ao teu espiritual E com esse medo Tu perde Tu perde Grandes oportunidades Na tua vida Sofia Sofia vamos tratar O teu espiritual O teu problema Se chama espiritual Trata ele Que tu vai superar As tuas dificuldades Que tu vai superar Esses temores e medos Que você tem E vai fazer diferença Na tua vida pessoal Na tua vida profissional Por que a gente fala isso Gente Muita gente Passa por essas dificuldades Muita gente passando Outra carta Que eu recebi Gente Que me mandaram Hoje direto Eu estou aqui Com a lá cabeça Eu disse Não vou terminar o programa De uma amiga De seu Pedro Que fizeram pra mim Ela disse Que tinha um pequeno negócio De vendas pela internet E montou uma mega loja Ela disse Seu Pedro Eu montei a mega loja Que eu já tinha Uma pequena Que vendia muito bem Eu montei A de tal loja grande Seu Pedro Estou tendo Um problema Atrás do outro Ela me pergunta O que que pode É o ponto É a gente que botaram O olho grande em mim Pra mim botaram O olho grande E pegou Minha amiga Tá E isso está atrapalhando A vidinha dela Ela disse Que não sabe mais o que fazer Gabriel Que não vende nem Para as moscas É Olho grande é apelido O jogo aqui de cartas Me marca Vem a cruz do karma Amigo Ou seja Eles não pegaram Só o olho grande não Botaram teu nome Embaixo Dentro da boca do sapo E não costuraram Ou seja Se protege Agora falando muito sério O jogo de carta Ele pede Pra que tu perceba O quanto teu espiritual Tá debilitado Quantas situações Na tua vida Estão mais lerdas E com o peso Que tu anda sentindo Nas costas O jogo está bem carregado Que pra ela Ela precisa trabalhar O karma dela E olha Nessa hora Salve algum Pra te proteger Porque tu vai precisar Viu amiga Tá certo Eu tô pegando Minhas espadas Aqui de Jorge Gente A vez dessa coisinha Aqui ó Bota uma Bota um monte de algum Pra mim Por favor Que não seja Tá aqui ó Espada de São Jorge Isso aqui tem Em qualquer lugar Hoje Amanhã Pra quem tem fé Pegue uma espada Dessa ou mais Leva num terreiro Vá na igreja de São Jorge Vai fazer lá A tua promessa Vai fazer teus pedidos Vai com fé Com uma fita vermelha Como essa aqui Vermelha e verde Bem bacana também Vai com fé Pedindo pro Ogum Tá pedindo pra Jorge Nosso guerreiro Gente Pedindo pro meu São Jorge Muita força Muita paz Nesta hora Pra você Tá bom Então vão pedindo pra Jorge Então salve ele meu Ogum Salve ele meu guerreiro Amanhã é dia dele Hoje Tem feijoada pra Jorge Um grande abraço Ao Paulinho Pai Paulinho Paulinho de Choroquê Filho de Ogum Uma feijoada maravilhosa Pra Ogum Walter da Oxum também Outro que gosta de fazer Uma feijoada Feijoada é uma das comidas de Ogum Né gente Juarez que fez o aniversário dele Que ele é de Ogum também Ao Ricardo Parabéns A todos os filhos de Ogum Bom gente Eu vou encerrando o programa de hoje Desejando a você Pedindo saúde Vão comigo Pedindo paz Proteção E que Ogum nos abençoe sempre Beijo do Pedro Saravô Guilher